E aí, eu vou me avar. Eu tô falando só, eu. Você vai se gostar do que eu morar? Uma dúvida. Por menos, eu tô comemorada pra quem quer ir testar. E eu não vejo que vai ser negativo. É, até porque eu não vejo que pode. Não é difícil. Eu estou tentando rar e de certo o Famigas. Eu vou verеты because mass ac commencé a carroSo. Vocês ficaram sem volta? Porque tenho sim things como novo. Então vamos lá para alguma coisa? Tem uma char gumm cheese tru. Temos aperto. Podemos parar mesmo, vamos lá. Ó. Vamos verificar. Você vai vir bem rápido. Este mesmo freeze aagara. Está é um rocão celé pela palavra paraиты dosbos. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.